Bom, então eu vou montar a bancada aqui pra vocês, ó. Isso aqui é álcool 70. Então eu vou aqui, ó, borrifei, álcool 70. Vou vir com um papelzinho toalha mesmo, ó. E vou limpar, tá? Eu gosto de deixar um pouquinho úmido, porque eu vou vir com o papel filme pra poder colocar aqui, tá? E aí ele gruda melhor. E o bom do álcool é que ele já seca e aí não tem problema, ó. Então eu coloco aqui, ó, meu plástico filme. Antes de iniciar aqui, eu já tinha passado, não mostrei pra vocês, mas eu já tinha passado o álcool na minha mão, tá? Então, ó, a nossa bancada aqui já está protegida com plástico filme, tá? Pra gente não ter contato de infectante aqui. Depois do plástico filme, eu venho com o babador de dentista. Eu gosto de usar os dois, tá? E agora eu vou montar o meu dermógrafo. Caiu um negocinho aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então eu vou colocar meu dermógrafo aqui, que eu vou utilizar ele, né? Já vou colocar esse aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí normalmente eu passo talvez uma vaselina, alguma coisa pra finalizar ou às vezes eu quero passar um pouquinho de vaselina no meio do procedimento Então eu pego aqui ó, um passadorzinho de batom, aí eu venho aqui ó e deixo aqui um pouquinho de vaselina, tá? Então eu já tenho tudo aqui ó, eu vou deixar aqui ó, um pouquinho de algodão em disco, eu pego aqui ó, um borrifador, aqui é água e shampoo Johnson, tá? E aí eu faço aqui ó, 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 E aí a minha bancada está prontinha para começar o procedimento.